ai pessoal a gente tá no secador aqui já que a gente foi no brinquei lá do papai que ele mora muito mora mesmo aí a gente pagou 5 dólares pra um secar nossa então por 5 dólares a gente tá ficando com a bunda seca exato é muito legal dá uma reboladinha pessoal aqui muito bacana tá vendo vocês com medo de se molhar tem até um secador de cabelo gigante aqui vocês vão ver como vai ficar bonito o seu cabelo secador de cabelo ou secador de corpo? as duas coisas manda um beijo pra mim beijo tchau desculpa molhei teu filho inteirinho